Alterações na deglitação, na comunicação e na capacidade de raciocínio podem ocorrer na sequência de um AVC. Os terapeutas de fala e os assistentes de comunicação são membros da equipa de reabilitação de AVCs e encontrarão formas de o ajudar e os que o apoiem a gerir estas alterações durante a sua recuperação. Um AVC pode afetar a musculatura dos lábios, da língua e da garganta, que são usados para comer e engolir. Quando estes músculos estão fragilizados ou com falta de coordenação, podem ocorrer alterações na sua capacidade de comer e beber de forma segura. A dificuldade em engolir chama-se disfágia. A disfágia pode fazer com que a comida ou bebida passem para as suas vias respiratórias em vez de pelo esófago até o estômago, podendo causar problemas como pneumonia. Num quadro de disfágia, poderá sentir dificuldades para mastigar ou para libertar a comida da garganta ou da boca, especialmente do lado mais frágil. Poderá ter tosse, engasgar-se, pigarrear ou ter uma sensação de comida presa na sua garganta. Caso não seja seguro comer ou beber pela boca, poderá ser alimentado através de um tubo até que seja seguro engolir novamente. Então, o que pode ser feito para tornar a deglutição mais segura? A comida pode ser partida ou reduzida a puré. Os líquidos podem ser espessados para que sejam engolidos mais lentamente. Você e os que o ajudem podem aprender a preparar comidas e bebidas nas texturas mais seguras. Podem também ser recomendados exercícios de deglutição para ajudar a melhorar a sua capacidade de engolir. Nas horas de refeição, desliga a TV ou o rádio para se concentrar na sua comida. Sente-se direito quando comer ou beber e por pelo menos durante 20 a 30 minutos em seguida. Coma e beba lentamente em pequenas garfadas e goles. Engula toda a comida que estiver na sua boca antes de comer outra garfada. Use a sua língua para libertar a comida do lado mais frágil da sua boca. Se tiver a ajudar durante uma refeição, sente-se ao nível dos olhos da pessoa. Coloque a comida perto e encorrage a pessoa a comer sozinha, se possível. Se a pessoa estiver cansada ou não estiver alerta, é melhor aguardar a comer mais tarde. Os medicamentos podem fazer com que fique mais letárgico ou com boca seca, tornando a deglutição mais difícil. Fale com o seu médico se achar que os medicamentos podem estar a afetar a sua deglutição. Asegure-se que lave os dentes, gengivas e língua especialmente depois das refeições. Uma boca limpa pode ajudar a prevenir infecções respiratórias caso tenha problemas de deglutição. Depois de um AVC, podem também ocorrer alterações na comunicação. Pode ter dificuldades para falar com clareza, dizer o que quer dizer ou compreender o que os outros estão a dizer. Poderá também sentir dificuldades em ler e escrever. Um AVC pode provocar alterações na força e coordenação da sua face, lábios e língua. Isso pode fazer com que o seu discurso pareça arrastado, fraco ou demasiado lento. Esta condição chama-se desártria. Pode ter dificuldades em planear os movimentos necessários para falar. Falar pode envolver muitas paragens e recomeços e, em alguns casos, não é emitido nenhum som. Esta condição chama-se a práxia do discurso. Um AVC pode também afetar as áreas do cérebro que controlam a linguagem. Esta condição chama-se a fásia. Em a fásia, pode sentir dificuldade em encontrar palavras ou construir frases, ler e escrever, ou compreender o que ouve. A fáxia significa que tem dificuldade com a linguagem, não com o raciocínio ou tomadas de decisão. As alterações na comunicação podem ser frustrantes, uma vez que simples conversas cotidianas podem agora ser difíceis. Muitas vezes sabe o que quer dizer, tendo apenas dificuldade em passar essa mensagem. Existem muitas coisas que você, o seu cuidador e os seus amigos podem fazer para facilitar a comunicação. Dá tempo a si próprio para comunicar. Experimente outras formas de passar a mensagem, tais como escrever, desenhar, apontar, gesticular ou usar um quadro de comunicação. Use outra palavra para dizer o que quer de forma diferente. Se for amigo, familiar ou cuidador e quiser ajudar alguém a compreender o que está a ser dito, use linguagem simples e fale devagar. Repita o que estiver a dizer, use gestos, objetos, desenhe imagens ou escreva as palavras principais. Deixe claro quando for começar um novo assunto e assegure-se de verificar que a pessoa compreendeu. Se não tiver a certeza do que a pessoa está a tentar dizer, faça perguntas simples que se resumem a respostas de sim ou não, ou de algumas hipóteses de resposta. Diga à pessoa o que percebeu. Não há nenhum problema em voltar a tentar mais tarde. O esforço será apreciado pelo doente. Um AVC pode também ter impacto na sua concentração, clareza de pensamento, aprendizagem e para recordar informações novas. Tais alterações na capacidade de raciocínio podem afetar a sua capacidade de manter uma conversa. A terapia pode ajudar a encontrar formas de gerir estas alterações e manter-se ligado ao mundo. Algumas pessoas acham útil aderir a grupos comunitários ou programas para treinar a conversação com outros sobreviventes da AVC. Compreender a forma no qual a AVC pode afetar a comunicação é importante para ajudar a reestabelecer ligações com entes queridos e amigos. Trabalhe em conjunto com o seu terapeuta de fala e equipa de saúde para identificar as melhores maneiras de ter apoio na comunicação e do glutição. Por favor, veja o próximo vídeo na série Ajustes Após a AVC – Experiências de Paciente e Cuidador.